E aí? Oi para todo mundo, quem estiver vendo. Eu tô esperando a pizza chegar, então resolvi fazer uma livezinha enquanto chega a pizza, porque eu tô com vontade de cantar uma música em português e quem tiver a fim de me ver cantar. O pessoal fica falando que tá com vontade de me ver cantar, então tá com saudade. Eu tô com saudade do palco, muita saudade do palco, pra falar a verdade. Mas enfim, eu vou cantar. Assim, tá bom? Uma música do Caetano que eu adoro. Vamos ver. Vai sair. Um canoquezinho básico. Só pra matar saudade agora. Fonte de mel, nos olhos de gueija, caboque, máscara, choque entre o azul e o cacho de acássias, flor das acássias. Você é a mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Me nem sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Você é lindo Você é linda e sabe demais Você é linda sim Onda do mal do amor que bateu em mim Você é forte, dentes e músculos Você é forte, dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte, dentes e músicas Todas as músicas que ainda hei de ouvir E no aba e ter areia e as estrelas Não são mais belas do que você Você é mulher das estrelas Você é mulher das estrelas, mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda e sabe viver Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Essa canção é só pra dizer e diz Onda do mal do amor que bateu em mim Gosto de ver Você é linda e sabe viver Você é linda e sabe viver Gosto de ver você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo E no seu íntimo Nunca me faz feliz Nunca me faça mal Linda, mas que demais Você é linda sim Onda do mal do amor que bateu em mim Você é linda e sabe viver 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 Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Não sei por nós Música São todas as coisas Obrigada. Era só isso. Acho que a pizza tá chegando.